Bom dia, nação alvinegra, tudo bem com vocês? Poxa, feliz, né? Pela vitória de ontem. Acho que jogamos como se deve jogar uma Libertadores. É bom que a gente entenda que Libertadores nem sempre a gente vai conseguir jogar bonito. Às vezes a vitória vai ter que vir na raça, na vontade, na determinação. Foi o que aconteceu ontem e vai ter que fazer a mesma coisa lá em Bragança Paulista. Vai ter que ser na raça, mostrar para o Bragantino que é um bom time, muito bem armado por um bom treinador, que o Botafogo é o time grande da parada, chegar lá e se impor. Agora, eu estava pensando ontem, galera, aqui, vendo a reação da torcida do Botafogo quando foi anunciada a contratação do Oscar Romero. Poxa, como é que nós estamos ficando soberbo, hein? Poxa, dois anos atrás, eu me lembro. Poxa, nós estávamos aí, ó, pedindo esmola pelas esquinas. Poxa, R$33,00 na conta. Contas tudo penhoradas. Salários atrasados. Ninguém queria vir jogar no Botafogo. Estávamos na série B. Aí, do nada, surgiu o João Texto. E aí, agora, nós esquecemos que um dia nós fomos pobres. Agora, nós estamos ricos. Nós estamos soberbos, hein? Pô, há pouco tempo atrás, aí, eu me lembro, nós estávamos torcendo para vir Rafael Carioca, para vir esse mesmo Oscar Romero, que a gente ia ficar grandão. Aí, agora, quando você anuncia a contratação do Oscar Romero, a gente olha um para o outro e diz, porra, Oscar Romero, pô, eu estava esperando outra coisa. Você vê, né, como na filosofia eu aprendi que a vida é dinâmica. E realmente é. Muda de uma hora para outra. E que bom que mudou para melhor para a gente, né? Acho que, em pouco tempo aí, a gente vai estar, com certeza, colhendo os frutos, né, desses novos tempos do Botafogo. Não tenho dúvida disso. E estou consciente de que nós vamos passar, vamos para a fase de grupo da Libertadores. E olha, gente, tem coisa boa esse ano aí para nós, hein? Saudações ao Veneza. Saudações ao Veneza.